Imagine você, que está nos assistindo, ouvir seu filho recontando histórias em um livro interativo. O Colégio Pro Campus tornou isso possível ao disponibilizar um iPad para cada aluno. O resultado foi o lançamento de mais de 300 livros digitais esse ano. Confira. Ler é viajar com os olhos e a imaginação. A cada página, um mundo de sonhos, descobertas, encantamento e aprendizagem. No grupo educacional Pro Campus, os estudantes são incentivados a criar seus próprios livros através do projeto Formando Leitores. O resultado disso são ricas produções literárias, totalmente digitalizadas. Todas fruto do projeto Apple Education, onde os alunos com o iPad na palma da mão aprendem desde cedo a interagir com a tecnologia. E é nesse processo que a imaginação da criançada toma conta. Como foi que surgiu a ideia de criar um livro como esse? Eu gosto muito de ler outros livros, né? E tem um livro chamado Rainha Vermelha, que também é sobre reinos. E recentemente eu assisti um filme chamado Caçador e a Rainha do Gelo, que também é sobre reis e rainhas. Eu sempre gostei dessas coisas de reinos e realeza. E aí eu quis criar um livro assim. Eu acho muito legal o projeto Formando Leitores, porque incentivar a leitura e ler sempre é importante. E no caso da Apple, é muito legal a gente poder enriquecer a nossa história com imagens, com áudio e com vários recursos. O Formando Leitores já lançou mais de 300 livros digitais esse ano. Além da parte escrita, as obras possuem imagens, narração e até trilha musical. Os estudantes desenvolvem habilidades e aprendem, acima de tudo, a pensar de maneira crítica e criativa. Como é o nome do seu livro? Do que é que ele trata? O Pirata de Palavras trata sobre a importância de você ler e saber o significado das palavras, que é uma coisa muito importante. Sim, Juliana, e você soube aproveitar todas as ferramentas que o Apple Education te ofereceu? O seu livro, o que é que ele oferece? Ele oferece o recurso de áudio, o recurso de imagens e o recurso de cor de fundo. E o livro ficou muito bom por causa disso. E esse projeto fala sobre a importância de você ler, aumentar seu vocabulário e entender como os livros interpretam as ideias que eles passam. Este ano, os alunos do quinto e sexto ano do ensino fundamental passaram a ter seu próprio iPad e puderam levar para casa. Um ganho de autonomia ao criarem sozinhos seus livros. A família toda se envolve e os pais agradecem. É muito importante hoje, nos dias de hoje, a gente vê que a parte da tecnologia está muito avançada. E a escola, disponibilizando esses iPads, vai estar desenvolvendo mais ainda a criatividade deles. Eles vão estar fazendo, programando nesse iPad, vai estar conseguindo fazer as atividades todas melhorzinhas. Nem todo pai tem condição de adquirir um equipamento desse, com essa qualidade. E isso é muito bom para a criança no desenvolver deles.